Música Música E agora, fazendo a ressaca do Bloco Nana, e agora em maio, trazendo uma cisfolia. Então, pra mim, é um sonho realizado. Bom, não foi só os eventos da gravação do DVD da Gabi Lima. Nós estivemos no Rio de Janeiro, o nosso bloco, eu e meu filho Marcelo Raidá, o bloco Amigos da Barra, a banda Amigos da Barra, onde o seu trio, o trio Sabucada, estava lá. Mas, quantos blocos você colocou a sua produção, da 2S Produções, no Carnaval do Rio de Janeiro? Raidá, boa lembrança. Estivemos junto com o nosso querido amigo, Marcelo Raidá. Aqui eu quero mandar um beijo especial, que é um grande amigo, um grande produtor. Fez um bloco maravilhoso, um projeto sustentável. Fora o bloco do Marcelo, fizemos 36 blocos, incluindo os maiores do Rio de Janeiro. Bloco da Anitta, que teve a participação do Xande, dos dois Xande, Xande Aviões e Xande do Harmonismo Samba. Bloco da Ludmila, que foi considerado o maior bloco do Rio de Janeiro, arrastando quase 2 milhões de pessoas. cordão do Bola Preta, enfim, muito bom, muito, muito bom. Agora, este trio, este trio está vindo para realizar o Maciço Folia. Explica um pouquinho a capacidade, o que o trio tem para oferecer para o artista e para aquele folião que vai curtir o Maciço Folia. Então, Raidá, a ideia da micareta, ela nasce em cima de um trio, nada mais do que um rio único. Você fazer uma micareta no Ceará e trazer um trio elétrico, que tem cerca de 360 mil watts de potência, tem uma infraestrutura magnífica, aonde atende, simultaneamente, dois camarins, seis banheiros, uma área de camarote superior, traseira em frente e uma potência sonora jamais vista. É verdade, e eu sou testemunha, eu estava lá no Rio de Janeiro, trazendo e participando com você da banda Amigos da Barra. Mas me fala, como está a night hoje, com o bar daqui, todo mundo curtindo? Matheus Fernandes, Gabi Lima, Alçoeiro e Frennesi. Raidá, está sentindo o clima nessa região tão festeira. Essa noite veio para coroar esse trabalho, mostrar que nós estamos no caminho certo. E esse povo daqui merece sim ter grandes eventos e ter dias como esse, inesquecível. Está aí todo mundo se divertindo, segurança, estrutura. Está aqui todos os poderes reunidos numa só ação, que é o bem-estar da população, do Fulião, das pessoas que saem de sua casa e vêm para um evento com qualidade, com responsabilidade, acima de tudo. Então, está lindo. Então, vamos mandar de novo as atrações do Maciço Fulia para quem está em casa, dia 6 de maio, em Aracoiaba, curtindo o Maciço Fulia. Vamos ter na concentração, o Maciço, puxando o trio, o show do João Gabriel, participação do Beto Nunes, com a Gabi Lima e dentro do Arapaque, Aveni Vini e Serrano Chicabana. Bom demais para vocês que estão em casa. Manda a rede social para a galera da 2S Produções. Todo mundo acompanhando 2S Produções, Instagram, Facebook. Só com ele, acompanha a produção. Vamos juntos. Agora, para fechar, como é que foi a night hoje? Maravilhosa. Está sendo maravilhosa. A energia surreal. Muito bom, Rit. Bacana. Não saiam do post. Continuamos trazendo sempre o que rola de bom para vocês. Sai daí. Voltamos já. Vambi. Bacana. Está sendo maravilhosa. Eu danço esse cara, tu vai ser feliz E a gente vai ver a vida quando você quiser Sem a satisfação da nossa relação Vamos tentar nos salvar e ver Como é parte de eu passar Fica feliz Vem, 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 vem 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 Se você não me engana, eu sou a minha defesa Eu tô aqui tudo só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Com a delegacia e o mundo te sente sem saudade Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Eu não sei se você não me engana, eu não sei se você não me engana Música Música